Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Em primeiro lugar, estávamos fora disto se a TAPO fosse privada? O que é que isso significa? Que os aviões tinham voado em vez de estar em terra? Eram os únicos aviões do mundo que voavam? Ou acha que alguma companhia que estava privatizada voou? O Sr. Deputado não sabe que, sendo pública ou privada, a pandemia pura e simplesmente paralisou à escala global toda a aviação civil? Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que nas companhias que eram inteiramente privadas os Estados não injetaram dinheiro? Olhe, Lufthansa, 7 mil milhões de euros. Air France, 8 mil milhões de euros. TUI, 3 mil e 500 milhões de euros. KPLN, 3 mil e 400 milhões de euros. exigete 2 mil e 400 milhões de euros em todas as empresas de aviação, públicas ou privadas, os Estados, e tiveram que injetar dinheiro para as empresas não irem à falência. O que eu lhe teria dito mesmo é o seguinte, Sr. Deputado, é que com aquilo que aconteceu ao principal investidor privado que tínhamos na TAPO, e que lhe aconteceu nas suas empresas à escala global, a TAPO tinha ido pelo mesmo caminho se o Estado não tivesse tido, já em 2016, a Previdência de tomar uma posição forte na TAPO e impor a TAPO ao abrigo das vicissitudes que acontecem, naturalmente, na vida de qualquer empresário privado. É isso que aconteceu, foi isso que fomos previdentes e é graça a isso que temos a TAPO. Relativamente ao investimento, claro que nós precisamos de investimento. E é algo que é muito importante. Nesta crise, apesar do impacto brutal que teve, nós tivemos no primeiro trimestre deste ano um novo máximo de investimento empresarial privado que há uma vez o nosso país registrou. Isso fruto de quê? Fruto da confiança que os empresários têm no futuro da economia portuguesa e de que, uma vez virada a página da pandemia, vamos retomar a trajetória de crescimento sustentável que estávamos a ter, de novo a convergir pela primeira vez com a União Europeia em 2017, em 2018, em 2019, isto eu creio, em 2021, também já vamos convergir de novo com a União Europeia. Sim, e vamos ter que continuar a acarinhar o investimento. Eu sei que o Sr. Deputado ainda não teve a ocasião de ler com a devida atenção o Plano de Recuperação e Resiliência contratado pela União Europeia. E por isso continuo a dizer aquelas coisas que o PRR é dinheiro do Estado para o Estado, não compreendendo que pelo menos 11 mil milhões são em encomenda dirigida às empresas e 6 mil milhões, e 6 mil milhões são destinados exclusivamente e diretamente a apoiar a fundo perdido o investimento empresarial na descarbonização, na indústria 4.0, na criação de novas áreas de negócio e eu agora dou-lhe de novo o exemplo das agendas mobilizadoras. Dos 140 consórcios que apareceram, sabe qual foi a intenção de investimento apresentado? 14 mil milhões de euros, a duplicação da bazuca foi aquilo que estes consórcios apresentaram. Não conhecemos ainda as propostas, não sabemos as que são boas, as que são más. Agora há uma coisa que sabemos, é que há efetivamente capacidade de iniciativa, capacidade empreendedora e confiança no futuro da economia portuguesa. E aquilo que é fundamental os agentes políticos fazerem é reforçar essa confiança das empresas para que elas possam investir, criar mais e melhor emprego e poder alterar e transformar o perfil da nossa economia. Esse é um movimento que está em curso, é um movimento que nós temos que acelerar e que temos agora condições únicas para acelerar e ir mais além do que teríamos com outros recursos e se não tivéssemos estes recursos que felizmente negociámos e obtivemos junto da União Europeia. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor Primeiro.